Ao pensar num hino que exaltasse O sangue de Jesus, ele morreu Naquela dura e horrenda cruz O que seria de mim Se ele não fizesse assim Derramando aquele sangue carmesim Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim E isto foi por mim Meu pai, se possível, passe de mim este caso Todavia não seja como eu quero E sim como tu queres No Calvário foi selada A nossa salvação E então posso ser Chamado filho em adoção Cristo foi ao sacrifício eternal Me salvou, me amou Com grande amor tão paternal Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim Jesus, a tua escolha foi assim Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim E isto foi por mim Oh, Jesus, a tua escolha foi assim Oh, Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim Oh, Jesus, a tua escolha foi assim A redenção estava em fim Proclamada naquele sangue carmesim E isto foi por mim O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Ele foi oprimido Mas não abriu a sua boca E isto foi por mim E isto foi por ti O castigo que nos traz a paz E isto foi por mim Obrigado.